Qual é a diferença, Edinho, que você vê da política que você exerce? É o quarto mandato como prefeito de uma cidade como Araraquara e a política nacional que você teve acesso aqui e trabalhou nesta política nacional. Qual é a diferença básica? Às vezes, eu tenho a impressão que o político nacional não conhece lá embaixo. Eu digo, Zé, que o município é um grande laboratório, porque, como você mesmo disse, onde que a vida real acontece? Acontece no município. Então, a experiência de ser vereador, que as câmaras municipais, elas representam um grande celeiro de lideranças do país todo. E a experiência de ser vereador é muito importante, porque o vereador, eu digo, é o cargo público mais próximo da população. O prefeito é próximo. O vereador sofre. O vereador não tem como, o prefeito, uma cidade média ou grande, uma cidade padrão de Araraquara, claro, você tem uma sede do poder executivo, você tem sede das secretarias, então, você tem uma estrutura de poder criada, onde, muitas vezes, você governa, mas não está no dia a dia com a população. O vereador, não. O vereador, ele efetivamente está no dia a dia com a população. Não há como ele não está, porque até ali que ele alimenta e retroalimenta a sua atividade política. E o prefeito, seja na cidade pequena, cidade média, cidade grande, ele lida com as contradições do poder executivo numa dimensão menor, mas as contradições são absolutamente as mesmas de Brasília ou de um governo do Estado, porque, pelo nosso modelo de governo, aquilo que Brasília vive, claro, numa dimensão menor, o prefeito também vive.